Bom dia os telespectadores da página do Repórter Nota 10 Notícias urgente Viemos até o local onde um morador encontrou a caixa amplificada da igreja do povoado de Coqueiro Esse morador que reside no povoado de Coqueiro encontrou a caixa completamente danificada Num paileiro de palha aqui no seu sítio Então informações colhidas que o morador na sua terra natal encontrou a caixa amplificada Que foi roubada da igreja do povoado de Coqueiro Totalmente danificada a caixa e estava suterrado no paiol de palha de Carnaúba Veja a situação Tchau Tchau Tchau